Ok pessoal, aqui é o professor Júlio, estou aqui exatamente para explicar a vocês a mecânica do curso virtual, tá certo? Primeiramente, veja só gente, quem entra pelo curso por esse link aqui, profjulio.com.br Então você vem aqui, você vai cair exatamente nos cursos virtuais do professor Júlio, tá bom gente? E aí você tem um monte de informação aqui dos cursos, por enquanto temos o Testando HP 12C e Matemática Financeira com HP 12C e o Excel Básico que vai ser um futuro curso que eu estou lançando agora em fevereiro e depois vem outros cursos a mais, tá bem? Agora o mais importante é isso aqui, por que eu criei o Testando HP 12C? Porque algumas pessoas não me conhecem e aí pensam assim, eu vou fazer um curso de Matemática Financeira? Não. Então eu estou criando o primeiro curso da Testando HP para você ter uma noção do nível das perguntas, ok? Você vai visualizar a minha maneira de dar aula e tudo mais, perfeito? Então suponha que você esteja inscrito no curso, depois eu mostro a vocês como é que você faz a inscrição. aí você vai clicar no curso que você está inscrito, vai colocar o seu login, eu já estou logado aqui, certo? Vai colocar a sua senha e acessar, perfeito? Então assim, gente, esse curso é um curso que tem 10 esquisitos, é um questionário, tá? É um questionário, eu coloco lá na apresentação que é um questionário. Você vai ter 5 dias para resolver esse curso e você vai ter 3 tentativas para resolver esse questionário, ok? Então aqui, testando os conhecimentos da HP, você vai clicar, aí você vai visualizar aqui que eu já fiz a minha primeira tentativa, eu terei 3, foi uma apresentação que eu fiz e aí eu fiz aleatoriamente, cliquei nos pontos aleatoriamente, ok? E você vai dizer, não, eu quero fazer de novo. Primeira tentativa, eu fui mal, vou fazer de novo. Então, fazer uma outra tentativa. Número de tentativas permitidas, 3, você está prestes a iniciar uma nova tentativa, você quer continuar? Sim, quero continuar. Ok. Então, aqui, você vai encontrar 10 esquisitos, ok? São 10 esquisitos. E 10 esquisitos que eu coloquei, eu coloquei tentando trazer o máximo do cotidiano, perfeito? No máximo, do dia a dia das pessoas, comprando carro, enfim. Você vai ter que estar com o seu HP, que pode ser ela fisicamente ou pode ser no seu smartphone. Ou até mesmo no seu computador, não é verdade? Então, você vai e vai dizer, não, tudo bem, eu vou responder os esquisitos. Aí, você vai, marca a primeira, vou marcar aleatoriamente, tá certo, gente? Marca a segunda, marca a terceira e assim por diante. Vou marcar aleatoriamente, como é mais uma questão de apresentação, para vocês verem a mecânica disso aqui. Marcou, tudo direitinho, tudo tranquilo, tá? Marcou, tudo direito, tudo nos conformes. Aí, você vai fazer próximo. No próximo, aí ele encontra assim, ó. As perguntas, todas elas foram salvas, só para confirmar, você enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Ele vai processar o sistema. Vai encontrar assim, opa, avaliação, minha nota foi 5. Aí, ó, para cada quesito, eu coloco a justificativa. Ah, beleza, perfeito, errado, cálculo indevido, ó, acertei, isso. Aí, aqui, ó, por exemplo, esse quinto quesito aqui, ó. Rafaela emprestou para sua cunhada a quantia de R$4.500,00 e no final de oito meses recebeu o valor de R$4.850,00. Calcule a taxa anual. Calcule a taxa anual que está sendo aplicada. Ok? Então, opa, alguém tem aniversário hoje, depois eu vou parabenizar. Então, está aqui, resultado, vai, você vai lá, ó, nossa, o sexto quesito. Qual a taxa imensal que eu devo aplicar durante 17 meses um determinado capital que obtenha de juros 5 vezes o que foi aplicado? Você fez um cálculo pelo que você achou que teria que fazer, sendo que você usou juros compostos e deu esse valor aqui, ó. Então, alguns dos quesitos, eu tive a... Isso é para quê, gente? Porque eu penso assim, ó. Se você está respondendo um quesito de matemática e tem 4, 5 alternativas, se você vai para um caminho, é conhecendo a HP2C, juros simples, desconto simples, racional e comercial, juros compostos, taxa equivalente, cálculo de parcela, sistema de amortização ou capitalização, análise de investimento e condições de erro. Então, no curso nós temos 9 capítulos, nos 9 capítulos nós temos exercícios, perfeito? Exercícios, questionários, exemplos e tudo mais. Ok, gente? Então, assim, ó, vou sair e vamos lá para a explicação de... Ah, eu gostei, quero fazer a inscrição. Do lado direito aqui, você vai encontrar a palavra do professor Júlio. Você vai clicar aqui, ó. Para maiores informações dos cursos, pode acessar. Eu vou acessar. Cursos virtuais. Então, ele vai abrir meu site. Prof. Júlio, sou eu. Tá certo? E... Aqui vem a explicação, ó, assim, ó. Por que eu resolvi criar esse curso virtual? Resolvi criar uma página específica com os cursos virtuais. Devido aos vários cursos ministrados. Eu ministrei curso de qualificação, curso técnico, tecnólogo, tecnólogo no SENAC de Santa Catarina. Grande abraço ao pessoal de Santa Catarina aí, de Prodeanópolis. Pós-graduação. Eu dei aula na pós-graduação da UniaCelvi. Pessoal de Brusque, Itajaí, Indaial, Joinville. Guaramirim, Jalaguá do Sul. Grande abraço a vocês aí, o pessoal aí. E aí, você... Os alunos chegaram e falaram, professor, vamos fazer uma atualização? Professor, vamos fazer uma atualização? Enfim, gente, aí o que eu fiz? Eu acabei bolando esse curso aqui, ó. Essa plataforma. Tá? Aí você, ah, gostei disso aqui. Aqui tem uma observação em vermelho que eu coloco assim. Antes de preencher o formulário, sugiro que leia com atenção e detalhes do curso. Então, ah, gostou? Gostou. Clica aqui, testando HP. Testando HP. Você vem testando HP e aqui tá a explicação, ó. O valor do curso é 100% gratuito. Importante ter a calculadora. Você tá fazendo o curso de matemática financeira com HP 12c. Você vem com a calculadora científica? Não vai resolver, amigão. Tem que ter HP. O curso não tem certificado, tá? O interessado precisa fazer a sua inscrição. Isso é evito que robôs façam a inscrição e entrem no site. Enfim, você vai ter 5 dias para resolver esses dias esquisitos. Depois de solicitar, através de um formulário de inscrição, você receberá em até 48 horas um e-mail com sua instrução. Com sua inscrição efetivada e instruções de acesso. Eu, o professor Júlio, vai enviar um e-mail para você com seu cadastro e tudo mais. Perfeito? Ah, gostei? Gostei. Cursos virtuais, formulário. Então, você vai receber aí um formulário, certo? Nesse formulário, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, o curso que você vai querer e enviar uma mensagem se você quiser. E aqui tem reproduza a imagem para evitar exatamente o preenchimento dos famosos robôs. Perfeito? Legal. Aí você diz assim, gostei. Vamos voltar aqui para explicar uma coisa. Voltei. Tá? Ah, eu quero informação do curso de matemática financeira com HP 12C. Você vai clicar no curso de matemática financeira com HP 12C. E você vem aqui, ó. Então, eu informo. O curso não tem certificado. O participante terá até 90 dias para finalizar o curso. Gente, 90 dias. Você fez sua inscrição. A partir do momento que sua inscrição foi efetivada, você tem 90 dias. Isso vai estar... Eu vou estar monitorando você. Eu vou estar questionando. Eu vou estar instigando. E aí, campeão, vamos lá. Como foi? Qual a dúvida? Você vai estar preenchendo no fórum. Eu vou estar passando e-mail. Se você tiver algum exercício, algum exemplo da sua faculdade, do seu dia a dia, da sua pós, enfim. Você pode mandar para mim. Passa o e-mail. Júlio, eu estou assim, com essa dificuldade. O que é que você acha? Como é que é o caminho correto para ir? Ok? Então, está aqui, ó. As informações, tá? O valor do curso custa R$80,00. Sendo que eu estou fazendo um desconto promocional de 30%. O valor promocional é R$56,00. Forma de pagamento. Depósito em conta. Transferência bancária. Eu não coloco aqui os meus dados bancários. Por uma questão de privacidade. E até mesmo uma questão de segurança. Então, se você, ah, eu quero fazer um depósito em conta, uma transferência, você escreve para mim. Depois que fizer a inscrição, até mesmo lá no formulário. Escreve para mim. Júlio, professor, eu estou querendo fazer como depósito bancário. O que você acha? Qual a sua conta? Eu vou lhe passar as informações. Se você quiser, você pode clicar direto no PagSeguro. Você vai clicar no PagSeguro. Ele vai ser, você vai ser redirecionado para o PagSeguro. Aqui, ó. Matemática financeira. Você vai escolher uma quantidade. Aí você diz assim, ah, professor, eu estou fazendo pela minha empresa. Eu tenho, estou fazendo para a minha empresa, tá? Eu tenho 30 funcionários aqui que querem fazer esses cursos. Eu quero colocar o pessoal. Suponho que você tem um escritório de contabilidade, tá certo? Ah, é 30? Ok. Então, se você mandar 30 pelo carrinho, tá? Eu só vou ter um acesso cadastrado, que é o seu, o seu e-mail, o seu login e tudo mais. Aí você vai ter que mandar uma lista com 30 nomes, para que eu possa cadastrar cada um, nomes e e-mail, certo? E o mais importante é que, se você está pagando esse curso para os seus funcionários, você, gestor, vai receber relatórios que tal pessoa está entrando, tal pessoa está três dias sem entrar. Por quê, gente? Porque, às vezes, a empresa dá o curso e aí, por disponibilizar um curso virtual, o pessoal relaxa, não é verdade? Então, não é isso. Tá bom, gente? Galera, isso aí é o professor Júlio. Um grande abraço. Fique com Deus e nos falamos em breve, tá bom? Aguardo a inscrição de vocês. Fica com Deus, gente. Um abraço a todos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.